história contada a magia dos livros em vídeo apresenta a bela adormecida do peru no país chamado peru há uma lenda muito antiga que fala de magia e do verdadeiro poder do amor que muitas vezes não precisa acontecer na forma que conhecemos mas pode viver livre como a bela e linda natureza diz a lenda que o jovem cuinac era muito curioso e determinado ele estudava as artes da natureza e dos poderes mágicos mais um dia decidiu ir em busca de mais conhecimento partiu de sua aldeia e depois de muito caminhar chegou numa área dominada por uma tribo chamada os ruánucos onde tinha ouvido falar que vivia um mestre muito poderoso que podia ensinar os segredos das raízes e das plantas medicinais quando encontrar o sábio vou aprender a curar as doenças e fazer o bem pensava cuinac enquanto um mestre muito sentava a beira de um rio para se refrescar e descansar da longa caminhada não passou muito tempo cuinac viu chegar uma linda nativa que mais parecia uma princesa ela tinha o cabelo preto e longo e alegremente perseguia uma borboleta não caças a borboleta falou cuinac é tão bonita e merece permanecer livre não vou caçá-la só estou brincando com ela respondeu a menina com um doce sorriso qual é o seu nome? perguntou então o jovem cuinac eu me chamo nonax respondeu ela desde aquele momento os jovens perceberam que tinham muitas afinidades e se apaixonaram ambos compartilhavam o amor pela água pela terra e pelos animais que viviam naquela exuberante natureza disse um certo dia cuinac e nonax respondeu aquele que você está procurando é meu pai ele não vai querer te ajudar agora que nós nos apaixonamos porque ele quer que eu me case com Ikaikai o feiticeiro o amor crescia cada vez mais entre esses dois jovens por isso decidiram se casar com a proteção do Deus Sol a quem muito tinham admiração e respeito cuinac construiu para eles uma bela morada toc 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 praticamente um palácio e quando se sentiu pronto falou para sua amada este palácio se chama nonax como você eu construí em sua homenagem não respondeu ela melhor que leve o teu nome os dois riram e decidiram juntar seus nomes chamando a nova morada de cuinac que era a junção dos seus dois nomes assim viveram felizes por algum tempo até que o pai dela ficou sabendo que estavam enamorados e como não aprovava aquele amor e era um grande feiticeiro se transformou numa monstruosa serpente felizmente felizmente a lua que há muito tempo acompanhava tudo lá de cima e se tornou amiga dos namorados os avisou do perigo que estavam correndo numax numax que agora também tinha grandes poderes propôs a numax o seguinte numax 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 Serpente venenosa procurou pelo casal, mas não conseguiu achá-los. Então, retornou à sua forma normal e, mais furioso ainda, os amaldiçoou. Nunoz, Nunoz, por ser tão desobediente, não poderás mais ser chamada de minha filha. E berrando, continuou. E, Cuinac, eu sei que você já é um feiticeiro e que deve ter se transformado para que eu não consiga te encontrar. Condeno você a ficar nessa forma em que se transformou para sempre. E, dizendo também suas palavras mágicas, a maldição foi feita. Musica Firênix! Então, o pai de Nunoz foi embora para sempre. Nunoz voou até pousar em cima de seu amado. E, ao saber o que seu pai tinha feito e que o seu amado ficaria para sempre como pedra, deitou a seu lado e falou Eu quero ficar com você enquanto o nosso amor existir. Se você é pedra, eu também quero ser. E, assim, estaremos sempre juntos. Cuinac, mesmo triste, aceitou o seu pedido e transformou a linda borboleta primeiro em mulher Tic-Toc Tupac Para contemplá-la pela última vez. E depois a transformou numa bela cadeia de montanhas Duruna Ramesh Que no Peru é conhecida como a bela adormecida Dizem que, até hoje, muitos casais enamorados fazem uma caminhada Até esta cadeia de montanhas E, assim, reafirmam o amor que sentem um pelo outro E, assim, se acaba essa história contada Tchau, tchau Tchau, tchau